Olá, seja bem-vindo à TV Cresce Rio. Esse é o Mala Direta, programa de perguntas e respostas produzido especialmente para o corretor de imóveis. Aqui, nós vamos tratar de temas relevantes para o cotidiano do profissional. Nesta edição, dois assuntos importantes e um tanto polêmicos, arras e honorários. O que são? Como funcionam? Como deve ser feito o pagamento ao corretor de imóveis? Existe um meio seguro para evitar um calote na hora de receber a tão suada comissão? Para desmistificar esses temas e esclarecer todo esse processo, recebemos hoje o professor e advogado especialista em Direito Imobiliário, Dr. Fábio Peixoto. Obrigado pela presença, professor. Seja bem-vindo. Obrigado a vocês pela oportunidade. Dr. Fábio, arras é um termo muito utilizado no mercado, também conhecido como princípio de pagamento. Mas explica para a gente como funciona esse termo na prática. Na realidade, o termo arras é muito utilizado. Na área jurídica, se utiliza até essa expressão arras, mas no mercado imobiliário, o corretor prefere a utilização do termo sinal. Os termos são sinônimos e tanto faz utilizar a expressão arras como sinal, são expressões corretas. O que isso significa na prática? Uma entrada que é paga por quem deseja adquirir um imóvel. Arras no meio imobiliário é uma entrada para quem pretende vir adquirir um imóvel, pronto ou usado. Mas esse pagamento está vinculado a algum tipo de contrato? É preciso que o cliente assine algo antes de entregar o bem ou o valor? O sinal, as arras, já constituem um pacto e, sob o ponto de vista genérico, pode até ser considerado um contrato. Apesar disso, sob o ponto de vista estritamente técnico, não ser propriamente um contrato e sim um pacto. Um instrumento inferior a uma escritura de compra e venda ou a uma escritura de promessa de venda. Mas, logicamente, esse sinal só vai ser pago mediante esse instrumento de sinal. E, obviamente, também o cliente deve se acautelar, o consumidor, deve se acautelar de só fazer transações com empresas imobiliárias registradas no CRES, que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, e também corretores autônomos, pessoas físicas, que tenham inscrição no CRES. Fazendo esse pagamento a corretores que realmente sejam regularizados e a imobiliárias regularizadas, o CRES, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, poderá fiscalizar, poderá tomar as atitudes cabíveis em caso de existir algum tipo de deslize ou das coisas não acontecerem como devem acontecer. Na realidade, o próprio fato de se contratar um corretor ou uma imobiliária é quase a certeza absoluta de um negócio bem feito. Professor, como funciona o pagamento das áreas em bens e não em valor em espécie? Na prática, o sinal pode ser dado através de um bem, poderia ser dado através de um relógio ou de uma lancha, mas na prática isso não acontece. O Código Civil permite, no artigo 417, que o sinal seja dado em outro bem, que não seja dinheiro, mas na prática os sinais são dados em dinheiro e esse sinal, como eu disse, é dado com caráter de entrada. É um princípio de pagamento de um valor maior de um saldo remanescente que vai ser pago oportunamente, provavelmente, na escritura definitiva de compra e venda. Professor, para elucidar melhor o termo, quais as diferenças entre arras penitenciais e confirmatórias? As arras confirmatórias são tratadas no artigo 417 a 419 do Código Civil. As arras penitenciais são reguladas pelo artigo 420 do Código Civil. Apesar de tantas arras confirmatórias como as arras penitenciais significarem uma entrada, a grande diferença é que, nas arras penitenciais, existe um prazo para as partes se arrependerem do negócio, ou seja, desejarem não realizar o negócio principal. E, nas arras confirmatórias, contrariamente, o propósito negocial é reforçado, a vontade das partes é, efetivamente, o vendedor vender e o comprador comprar. Sob o ponto de vista legislativo, a grande novidade, sob o ponto de vista legal, em relação ao que existia no direito brasileiro antes do Código Civil, é o artigo 419, que estabelece que o inadimplente, aquele que não cumpria as arras confirmatórias, aquele que não cumpriu o culpado pelo desfazimento do negócio principal nas arras confirmatórias, poderá ser obrigado a pagar ao inocente uma indenização suplementar. Essa indenização suplementar, não existe essa previsão nas arras penitenciais, no artigo 420 do Código Civil, não existe essa previsão, e, portanto, não haverá indenização suplementar nas arras penitenciais. Falando um pouco mais sobre as arras penitenciais, o cliente paga as arras e desiste da negociação, como ocorre o ressarcimento? No instrumento de arras, sendo as arras penitenciais, seguindo o artigo 420 do Código Civil, certamente existirá a previsão, as arras penitenciais precisam ficar muito bem claras, porque a presunção é que as arras são confirmatórias, e, obviamente, como é que é a dinâmica? Se o comprador perderá o sinal, ou o vendedor, se for aquele que está arrependido, devolverá o sinal em dobro. Alguns doutrinadores afirmam que a promessa de compra e venda é mais eficiente do que as arras. Na sua opinião, Ulisses, estão corretas? A promessa de compra e venda é um contrato preliminar. Relembrando aquilo que eu disse no início da entrevista, as arras, tecnicamente falando, são um pacto, constituem um pacto, um pacto acessório. É um instrumento juridicamente inferior à promessa de venda. A promessa de venda é um contrato preliminar, ela é um pré-contrato. Inclusive, a promessa de venda, nós, corretores, sabemos disso, e o mercado também sabe, o mercado imobiliário, que a promessa de venda pode ser registrada no registro de imóveis. E o sinal não pode. Mas um instrumento superior a esses todos é a escritura definitiva de compra e venda. Porque, afinal de contas, quem dá um sinal numa compra e venda imobiliária espera que, no final dos trâmites, se lave uma escritura definitiva. A promessa ficaria como um instrumento preliminar que pode ser feito ou não, dependendo do interesse. Às vezes, pelo fato do preço ser pago em prestações, suponhamos, em algumas parcelas, algumas poucas parcelas, suponhamos, a promessa de compra e venda pode ser um instrumento adequado. Ele é um meio termo, sob o ponto de vista hierárquico, de instrumentos jurídicos imobiliários, a promessa de compra e venda seria um meio termo entre o sinal, que é um instrumento mais simples, e a escritura definitiva de compra e venda, que é um instrumento mais complexo e que constitui o negócio principal. Obrigado, professor. Vamos para um rápido intervalo e já já voltamos com o professor Fábio Peixoto falando sobre arras e honorários. Confie seu sonho a quem é capaz de realizá-lo. O nosso sonho era vender a nossa casa pelo preço adequado e pela nossa felicidade nós encontramos esse corretor muito de confiança, muito capaz, entrou na ação e ele tomou o partido de tudo. Em termos de documentação, tudo foi tirado. Ele é especialista naquele assunto e resolveu todos os problemas. Tudo aquilo que para nós era novidade, para ele era uma rotina. Sem o nosso corretor, o Henrique, seria quase que impossível. Quando tem algum entrave, ele toma providência para que nós possamos sanar. Ele explicava da forma mais lúdida possível. era de uma clareza fora do normal. O corretor quer ajudar a gente a realizar o nosso sonho. Graças ao nosso corretor, tivemos o nosso sonho realizado, que foi a venda do imóvel. O melhor imóvel está nas mãos do corretor. Estamos de volta com Mala Direta, recebendo hoje o professor e advogado especialista em direito imobiliário, doutor Fábio Peixoto. Professor, de quem o corretor de imóveis deve cobrar os honorários? Do vendedor ou do comprador? E em que momento ele deve efetuar essa cobrança? O corretor tem que cobrar a comissão, os honorários de corretagem, do cliente. Então, ele tem que cobrar do vendedor, se é o cliente dele, e normalmente é, ou do comprador, se esse for o cliente dele. Em relação aos honorários, o momento, normalmente, quando existe a escritura de compra e venda, feita a escritura de compra e venda, o corretor recebe os honorários. Mas o artigo 725 do Código Civil trouxe uma novidade ao mercado e é possível, ainda que o negócio principal não se realize, que o corretor receba os honorários dele, tenha direito aos honorários dele, em função do resultado útil da corretagem, ou seja, dele ter realizado o trabalho dele e obtido das partes a realização de um sinal confirmatório ou de uma promessa de venda. Existe uma maneira segura para se resguardar quanto ao ganho da comissão? Quais os caminhos que o corretor de imóveis deve seguir nesse sentido? O corretor de imóveis, ele deve tomar as cautelas naturais, no sentido de ter o contrato de corretagem, realizar o contrato de corretagem, o contrato de corretagem com exclusividade, que é preconizado pelo sistema COFES-Cresce, é uma garantia para o corretor de imóveis, mas ainda que tal não se realize, o direito civil, os juízes admitem que provada a intermediação, provada a captação pelo corretor, a incumbência da corretagem que o vendedor dá ao corretor, provada a aproximação do comprador feita pelo corretor, e o resultado útil da corretagem, ou seja, a celebração da escritura de compra e venda, ou a celebração de uma promessa de venda, ou a celebração de um sinal confirmatório, devidamente comprovado pelo corretor, esses elementos, ainda que não exista o instrumento escrito de corretagem, o corretor é merecedor dos honorários de corretagem. O senhor citou um tema muito importante, que são as provas. Como o corretor de imóveis pode comprovar o trabalho realizado? A melhor forma dele comprovar o contrato realizado, é justamente pelo instrumento escrito, o contrato de corretagem, e com exclusividade, conforme, inclusive, preconizam as normas, as resoluções do COFES, e o artigo 726 do Código Civil. Mas, é possível, mesmo não tendo o instrumento escrito, caso tenha existido a incumbência verbal, e o corretor tenha feito a aproximação, e tenha sido obtido o resultado útil da corretagem, é possível o corretor pleitear os honorários. Em relação às provas, as provas, a ficha de visita é muito importante para provar que o comprador foi aproximado do vendedor pelo corretor, que está pleiteando os honorários, e também todas as provas em direito admitidas. Os e-mails, apesar de existir um pouco de contestação, mas os e-mails são válidos, relativamente, o juiz dá a cada prova um valor relativo, de acordo com a convicção dele, mas os e-mails são válidos, as fotografias do imóvel, placa de venda, telefonemas, contas telefônicas, que demonstrem que o corretor fez contato com o vendedor e comprador. Então, existem diversos meios de prova, a prova no direito civil, no direito processual civil, melhor dizendo, ela é ampla, e o corretor, se tiver efetivamente prestado o serviço, pode se valer de todas essas provas e ainda algumas mais, para demonstrar a corretagem que ele teria feito, o resultado útil da corretagem que nós tanto citamos aqui nessa entrevista. E quando o profissional se sente lesado quanto ao ganho da comissão, o que ele daí fazia e a quem recorrer? Olha, se o profissional efetivamente fez a intermediação e ele não recebeu os honorários, o vendedor normalmente, que é o cliente do corretor por excelência, não pagou os honorários, ele pode buscar, existe no direito brasileiro, no direito processual civil brasileiro, uma ação de cobrança de honorários, que é prevista no Código de Processo Civil, e essa ação seria a ação adequada para o corretor estar buscando, certamente fazendo a prova devida, para o corretor estar buscando os honorários judicialmente. Professor, para finalizar, gostaria que o senhor deixasse um recado agora para o corretor de imóveis que está assistindo a essa entrevista. Para o corretor de imóveis que está assistindo a entrevista, espero que tenha sido uma entrevista útil, que tenha provocado nele a vontade cada vez maior de se dedicar à profissão, de buscar o aprimoramento, de buscar cumprir as normas, as leis, as resoluções do sistema Cresce-Cofesse, e principalmente, que deixar um recado promissor, um recado alviçareiro, no sentido de que o mercado imobiliário é um mercado bastante possível de você obter êxito, é um mercado que está aí abrindo portas para tantas pessoas, é um mercado cativante, apaixonante, e que ele se dedique, que ele se dedique, que ele busque, que ele persevere, que ele busque o conhecimento no sentido de cada vez melhor, prestar um serviço à altura do que a nossa sociedade espera, e dentro dos conformes, das determinações do sistema Cresce-Cofesse. Obrigado, professor. Tenho certeza que esse tempo foi muito proveitoso para os corretores de imóveis do Estado do Rio de Janeiro. Pessoal, fiquem ligados. Essa é a TV Cresce, levando mais conhecimento e preparo técnico para o corretor de imóveis. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho